O da boletinha é mais difícil, mas eu não vou ir lá, porque eu vou usar a classe que eu não quero. Pensa num trem doido que é gostoso, hoje não tem choro nem me quer. Se essa chave que ia cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Pensa num trem doido que é gostoso, hoje não tem choro nem me quer. Se essa chave que ia cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Eu não dou mole, não, eu não dou mole, não. Ela vai ver porque vira depressão, eu não dou mole, não. Eu jogo ela nos meus braços, eu ganho meu peito, eu fico um regaço. Vamos brincar de besteirinha, vamos brincar de fazer amor. Vamos brincar de besteirinha, vamos brincar de fazer amor. Pensa num trem doido que é gostoso, hoje não tem choro nem me quer. Se essa chave que ia cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Pensa num trem doido que é gostoso, hoje não tem choro nem me quer. Se essa chave que ia cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Eu não dou mole, não, eu não dou mole, não. Ela vai ver que eu entro a tristeza, eu não dou mole, não. Eu jogo ela nos meus braços, porque ela não vem brincar, vem do regaço. Vamos brincar de besteirinha, vem do regaço. Vamos brincar de besteirinha, vem do regaço. Vamos brincar de besteirinha, vem do regaço. No, não, 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 não Ela no peito e tá vendo o garoto Vamos brincar de besteira e brincar de fazer Vamos brincar de besteira e brincar de fazer Nossa senhora Vamos pra cima, mexendo uma cintura Dança comigo, dança comigo Vamos pra cima, mexendo uma cintura Dança comigo, dança comigo Vamos brincar de besteira e brincar de fazer Vamos brincar de besteira e brincar de fazer